Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Darksburg aqui no canal, é muito mais de compartilhar vocês comigo. Galera, vamos começar a jogatina, tá? E esse jogo aqui, ele é um jogo bem parecido. Na verdade, eu nem sei te dizer exatamente o que ele parece. Ele tem uns gráficos que lembram um pouquinho o LoL, só que, na verdade, os gráficos dele são bem bonitos, mas ele é um jogo, lembra um pouquinho a movimentação, a emotion dos personagens, as motions dos personagens, coisas desse tipo. Lembra um pouquinho de LoL, tá? E tem algumas coisas aqui como perks, coisas desse tipo, deixa eu vir aqui em Profile, por exemplo. Isso aqui são os quatro personagens que estão aptos a ser jogados, o jogo tá em Early Access, tá? Mas tem algumas coisas aqui que você pode escolher, por exemplo, editar perks desses caras, tem várias que você ganha aqui, você vai colocando conforme você vai pegando nível nesses campeões, né? Então, lembra um pouquinho de LoL, mas é diferente, é complicado falar. Vamos em Co-op Survival aqui, provavelmente eu não vou encontrar ninguém, é um jogo online, né? Provavelmente eu não vou encontrar ninguém pra jogar comigo, então se a gente conseguir criar o lobby, nós vamos entrar sozinho. Então, deixa eu escolher meu personagem aqui, tem quatro personagens por enquanto, eles prometeram habilitar mais personagens, mercenários, coisas desse tipo. Por enquanto tem quatro personagens, nós temos a Abigail aqui, Sister Abigail, tem o Varag, tem a Rose e tem o que eu quero jogar, que é o Runoff, tá? Cada um deles tem uma coisa diferente, cada um deles tem habilidades diferentes, tem poderes úteis diferentes, tá? E coisas desse tipo. Então, vamos com o Runoff. Provavelmente a gente sozinho não vai dar conta da missão, mas... Ah, antes, antes, galera, vamos aqui no mapa setting, só pra vocês verem. Eu posso escolher qual mapa que eu quero aqui, vamos... Ahn... Harbour... Harbour é interessante, né? Vamos... Vamos em Belder, porque o nome é interessante. E vamos no normal, tá? A gente não vai em treinamento, não. Vamos em normal, ok? Provavelmente a gente não vai encontrar ninguém jogando agora, no horário que eu tô jogando, vai ser bem... Bem improvável, tá, galera? Então, vamos começar a jogatina aqui. Então, ele colocou IAS ali pra jogar comigo, né? Perfeito. Ok. O load do jogo... O jogo é bem bonito, galera, vocês vão ver, tá? O jogo é bem bonito mesmo, olha só. O jogo é bem bonito. Então, a ideia aqui é que você clique. Então, eu tenho alguns objetivos aqui, tá vendo? Aparentemente esses caras andam comigo, que é interessante. Eu tenho alguns objetivos aqui, porque eu tenho um Mushroom. Eu não sei exatamente o que nós estamos fazendo nesse objetivo, é só clicar e defender isso? Não, só preciso acender a fogueira. Então, aqui estão os primeiros monstros, tá? Pra eu atacar, eu tenho que... Pra eu ativar minhas magias, eu tenho que basicamente... Pera, what? Vou clicar aqui, perfeito. Muito bem. Alguns comandos você consegue fazer aqui. Interessante. Interessante, galera. Tô errando os cliques aqui, ok? Vocês vão clicar, vamos destruir esses zumbis, como vocês podem ver, vem horda de zumbis em todo momento, tá? Limpramos a wave, vamos lá de novo. Aqui tem o que? Que isso? Uma coisa. Vamos pra esse lado aqui. Tem que ir mais adiante ainda, é isso? Eu tenho que defender isso aqui, basicamente. Tá? Não tem as magias que você vai usando, não tem as coisas que você... Eu adoro o fato dele estar com a panela na mão, porque a ideia é que ele seja o taverneiro mesmo, tá? Aí o taverneiro tá... Tô tentando dar um jeito nesses... Essa ordem de zumbi, faz muito sentido. Oh, God! O executor! Não! Ajuda! Ok. Perfeito, pegamos a primeira conquista ali, que é conseguir derrubar o executor, né? Vamos pra cá de novo. Aparentemente a gente tem que sempre que deixar essas coisas acesas. Continuar dando tapa na cara desses zumbis. Coisa bacana legal. Oh, God! Isso ainda tem que... Oh, oh, Jesus! Ai, ai! Se corta! Oh, God! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ajuda! Vamos usar isso aqui, pra recuperar a vida. Eu acho que essa... Essa magia aqui, que é de um dos colegas aqui também, também recupera a vida. Tô tentando bater no Varag. Acho que eu não tô mandando bem. Estou tentando bater no Varag de novo. Coitado do Varag. Perfeito, vamos pegar alguns mushrooms aqui. Perfeito. Próximo wave em 4 segundos. Vamos conseguir acender esse aqui de novo. Perfeito. Esses caras não recuperam vida, né? O fim que a coisa vai começar a ficar feio aqui. O lugar do seu Varag tá... Próximo de suculir. Perfeito. Ih, não entendi a magia dele agora. O Varag é muito forte, mas a falta que ele tá pulando lá no meio, tá deixando um pouquinho. Porque ele tá tomando tudo o dano. Ele vai acabar caindo. Eu acho que ele não foi muito inteligente da minha parte. Deixa eu ver o ult aqui. Recupera esse cara. Abigail. Tinha caído. Recupere a vida aqui, gente. Legal. Então, eu sou o cara que recupera a vida da galera, então. Interessante. Por isso eu preciso do meu ult. Pra ativar meu ult, é o tempo que tem que passar ou eu tenho que bater no... Ou será que eu tenho que recolher Mushrooms pra conseguir fazer isso? Porque, até onde eu entendi, galera, Mushrooms só aparece pra ele. É interessante. Wave em seis segundos. Acho que é Mushrooms mesmo. É, definitivamente é Mushrooms. Eu tenho que pegar. Tenho que pegar vários Mushrooms aqui pra conseguir ativar meu ult. Ok? Boa. Boa, galera. Eu acho que eu tenho que manter essas coisas acesas, galera. De verdade. E eu tenho 20 Waves pra enfrentar. Eu enfrentei seis até agora. Tem uma healing salve aqui. Vocês poderiam pegar isso aí, né? Vem cá, galera. Vem cá. Perfeito. Panelada na cara de um B. Hello there. How are you doing? Eu tô passando esses caras aqui. Eu tô passando esses caras aqui. Help. Help. Ajuda o cara. Deixa eu sair daqui. Oh, o gol. Não. Morri. Alguém me ajuda. Levanta eu. Socorro. Ah, sou inútil. Obrigado. Vamos lá. Isso aqui. Curar. Oh. Dá pra parar? Esses bichos aqui são mais fortes. Errei o tapa. Por que esse bicho tá correndo? Ok. Aparentemente, quando a gente morre, mas algum aliado revive a gente, você acaba recuperando a vida mais rápido. Não sei se vocês... Ah. É você que tá fazendo isso aqui. Passei mal aqui. Ok. Tem que acender do outro lado. Oh, o God. Tem que acender do outro lado. Ex-Wave está em aboço. Isso não tá legal ficar nessa... Nesse negócio aqui. A gente vai acabar morrendo. Ninguém pode vir também. Bem difícil sair desse negócio. Por isso que eu posso conseguir... Oh. Não. Não. Help. Socorro. Ajuda-me. Todo mundo morreu. Ok. That's all folks, né? Os brutos aqui são complicados, galera. Bom. Acho que deu pra vocês terem uma ideia do jogo. Tá? Existe esse modo survival que eu joguei aqui. Existe um modo cooperativo. Bom. Esse é o modo cooperativo, de certa forma. E existe o modo versus também, galera. O jogo é bem legal. É bem interessante. A ideia do jogo é muito legal. A ambientação do jogo é muito boa. Os umbis hoje estão em alta, né? E eu realmente quero ver o que esse jogo vai trazer pra gente. Porque os personagens que eles trouxeram são bem característicos. Bem interessantes de se jogar. Cada um é bem diferente um do outro, tá? Um você ataca de range. Outro é mais tanque. Outro é esse cara aqui da cura e tudo mais. Então, isso dá uma característica bem diferente pros caras. O que é bacana num jogo desse estilo. O único problema agora do jogo, tá? É em early access. Eu nem sei se dá pra vocês comprar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O único problema do jogo agora é... Você não consegue encontrar muitas pessoas jogando, né? Porque o jogo tá em early access. É um jogo online. É como se lançasse um Dota, né? Ou um League of Legends. Mas que tivesse poucas pessoas jogando. Esse é o único problema do jogo agora, tá? Mas eu realmente espero muito desse jogo aqui. Vou deixar o link na descrição pra vocês acompanharem. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou ficar por aqui. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.